Papai não quer, mamãe não deixa Papai não quer, mamãe não deixa Eu namorar, eu passear Eu parqueirão na beira-mar Papai não quer, mamãe não deixa Papai não quer, mamãe não deixa Eu namorar, eu passear Eu parqueirão na beira-mar Deixe-me, mãe, não ligue não Eu sou pequenininha, mas tenho coração Deixe-me, mãe, não ligue não Eu sou pequenininha, mas tenho coração Papai não quer, mamãe não deixa Papai não quer, mamãe não deixa Eu namorar, eu passear Eu parqueirão na beira-mar Papai não quer, mamãe não deixa Papai não quer, mamãe não deixa Eu namorar, eu passear Eu parqueirão na beira-mar Deixe-me, mãe, não ligue não Eu sou pequenininha, mas tenho coração Deixe-me, mãe, não ligue não Eu sou pequenininha, mas tenho coração Papai não quer, mamãe não deixa Papai não quer, mamãe não deixa Eu namorar, eu passear Eu parqueirão na beira-mar Deixe-me, mãe, não ligue não Eu sou pequenininha, mas tenho coração Deixe-me, mãe, não ligue não Eu sou pequenininha, mas tenho coração Papai não quer, mamãe não deixa Papai não quer, mamãe não deixa Eu namorar, eu passear Eu parqueirão na beira-mar Eu sou pequenininha, mas tenho coração 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 A CIDADE NO BRASIL